Representantes da Samarco Vale BHP de um lado, do outro órgãos estaduais e federais que são os autores da ação civil pública contra a mineradora. Juntos chegaram a um acordo hoje no Tribunal Regional Federal da Primeira Região para reparar os danos ambientais e financeiros causados pelo desastre de Mariana, ocorrido em novembro de 2015. A desembargadora Maria do Carmo Cardoso conduziu a audiência de conciliação. Estudei então todo o processo e resolvi que deveria fazer uma audiência com a participação não só das partes que estavam no acordo, como também do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. Eu li todo o acordo, um acordo longo, tenso, técnico e para então resolvi fazer essa audiência e em uma ata de audiência fazer os ajustes que seriam necessários. A Samarco sempre acreditou muito no acordo como o melhor caminho para dar celeridade às ações que precisam ser feitas para remediar, para compensar todo esse dano causado pelo acidente. Para cumprir o acordo celebrado hoje no Tribunal entre a Samarco, a Vale, a BHP e as instituições públicas que promoveram a ação contra a mineradora, ficou acertado que as empresas vão ter que desembolsar R$ 240 milhões por ano durante 15 anos para reconstrução de moradias e implantação de programas sociais. Caso descumpram, as empresas vão ter que pagar multa de até R$ 1 milhão por obrigação descumprida. Legenda Adriana Zanotto